Os efeitos nunca saem da janela de efeitos. O efeito atual foi disparado desde o Q, mas funcionará desde a janela de efeitos. Pressione a tecla Edit e logo em seguida qualquer tecla associada com o executor que contenha o Q, desde onde o efeito foi solicitado e está reproduzindo. Pressionando a tecla Efeitos no topo da janela de edição dos Qs, pode-se ver a configuração dos efeitos que está sendo utilizada pelo Q para disparar a reprodução do efeito. Esta configuração pode ser modificada desde a janela utilizando o mouse. Efeitos podem ser também reproduzidos ao vivo, pressionando a tecla Efeito correspondente na janela dos efeitos. O efeito criado só funcionará com os aparelhos utilizados para criar este efeito. A seleção dos aparelhos está gravada dentro do efeito. Este efeito é específico para este aparelho. Para converter este efeito específico em um efeito genérico, que não dependerá da seleção atual, mas que funcionará para qualquer grupo de aparelhos, é preciso mudar a seleção. Sem nenhum aparelho selecionado, pressione a tecla Efeito criada na janela de efeitos e abra a janela de diálogo Editar. A tecla Tomar a Seleção, ou Take Selection, é usada para mudar a seleção específica do efeito pelos dispositivos que se encontram atualmente no programador. O efeito mudou sua cor de rosa como efeito específico para vermelho como efeito genérico. Isto significa que agora pode selecionar um novo grupo de aparelhos e utilizar o efeito criado com ele. Legenda Adriana Zanotto Quando os efeitos genéricos são salvos com os Qs, eles são convertidos a algo semelhante aos efeitos específicos com uma pequena diferença. O console realiza sua própria cópia do efeito genérico original e se encontra no final da janela dos efeitos. O mesmo acontece com os efeitos genéricos. Poderemos editar e manipular este novo efeito de cor laranja, especialmente criado para reproduzir desde o Q, com a configuração requerida por ele. O efeito genérico funciona como uma planilha para efeitos específicos. Efeitos é parte de um assunto complexo. Pode-se gastar horas explorando cada possibilidade de configuração em suas nuances. Como sempre, o segredo é experimentar e ver o que acontece. Divirta-se! Legenda Adriana Zanotto Ajuda-se! 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 E aí